Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 11 de junho de 2018, analisando alguns pares de moedas, índice e criptomoedas, analisando a expectativa de movimento para a semana. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Bom, iniciando pelo SP500, SP500 conforme falamos na semana passada, na última análise, para quem não assistiu a análise da semana passada, é interessante se está revendo, até porque nós vamos dando sempre continuidade, uma semana ou outra, em relação às expectativas de movimento dos instrumentos financeiros. E o SP500, qual foi a estrutura que nós desenhamos? Nós tínhamos um padrão desenhado no passado, que finalizava nesse nível. Porém, com essa estrutura, essa estrutura desenhada, que eu desenhei no vídeo da semana passada, uma possível reacumulação, como eu falei, o mercado não fez o movimento esperado, que era bater próximo a essa região e fazer o giro do mercado. E pelo contrário, o que ele fez? O mercado fez o movimento e lateralizou, mostrando uma possível reacumulação nessa região. E foi o que aconteceu, o mercado fez um movimento de lateralização e explodiu. E nós temos agora uma expectativa, então, de um possível padrão de extensão, onde nós vamos ter esse padrão, vamos descaracterizá-lo. E nós temos esse padrão caracterizado no padrão de extensão, onde nós temos um possível CREB com extensão em 161 e ponto BC em 224, que coincide neste nível de topo, esse topo histórico anterior em 2.875 pontos. Perfeito? Então, aqui vai ser uma região importante, que temos que ter atenção. A expectativa, ainda temos esta região. esta zona de resistência, que o mercado vai ter que ultrapassar. com base nesse padrão que nós estamos trabalhando, que foi o fechamento, é o último alvo dele. Mas a expectativa para o SP500 aí, para as próximas semanas, é um movimento de alta. Só ficar atento quando bater nesse nível de 27, 22.800. Vamos colocar uma linha aqui em 2.800, um número redondo. Uma resistência importante aí para o SP500. Euro SD. Bom, o Euro SD, dentro do que nós falamos, ele fez um movimento, então, de correção. Encontra-se em uma região, em um nível importantíssimo de resistência, com base, que nós temos um possível 61% desse último topo e fundo. Olha lá, exatamente, 61%. Então, o mercado, agora, a expectativa é ele fazer uma correção desta perna de alta. E ele cumprindo, olha que interessante, que nós temos um padrão ABCD, que vai coincidir exatamente neste padrão que nós desenhamos. Ponto B, ponto C e ponto D, ok? Então, esse padrão, ele coincide e convergindo com esse padrão ABCD, ok? É claro, o mercado, o preço, ele que faz toda a movimentação, toda a expectativa. Superando, fazendo novas máximas, superando esse nível de resistência aqui, descaracteriza esse padrão que nós estamos desenhando. E, claro, o mercado, ele pode também vir a fazer uma correção ponto X, ponto A, ponto B, montar aqui um padrão antes de vir completar este padrão maior desenhado no passado, perfeito? Quem manda é o preço, mas a expectativa maior é de uma correção independente se ele vai fazer esse fundo duplo que eu acabei de desenhar ou esse padrão ABCD. Vou deixar desenhado, então, aqui, essas duas probabilidades de movimento, mas independente de uma possível correção, onde nós podemos ter, então, a continuação da movimento de queda e a finalização do padrão maior, finalizando com o padrão ABCD, ou esse padrão num fundo duplo, um W, formando um outro padrão harmônico. Neste nível aqui, nós podemos ter uma correção, então, na formação desse possível padrão. GBPUSD, libra versus dólar, também, aparentemente, parece que está batendo numa retração de 61%. Olha lá, exatamente, buscou a retração de 61%, sentiu, e o mercado fez aí um candle, um 2G, deixa eu dar um zoom aqui, fez um candle de indecisão, quando tocou lá naquele nível, e, novamente, um candle de indecisão. O que está mandando aqui, nós temos um padrão maior, que finalizou, nós temos esse candle, um, dois candles de força, esses candles não podem ser perdidos, não podem ser anulados, por uma força vendedora. Vamos aguardar aí um possível rompimento, vou colocar em H4, um possível rompimento dessa estrutura, desse pivô. aqui, nós podemos ver, então, um canal de alta, já. A expectativa aí, o mercado, dando continuidade, podemos ter movimentos, onde, lembrando que o primeiro alvo é nesta região, desse padrão maior, então, GBP-SD, ok? Nada fundamentalista indo contra a Libra, podemos ter, então, um movimento de alta aí, para as próximas semanas, até alcançar esse nível, que é o ponto B aí, como alvo. EuroGBP, eu não lembro se eu fiz análise na semana passada, mas, já em outras análises, nós desenhamos esse canal, e aqui nós tivemos um canal dentro de um canal. O que é interessante, tem que ser observado, que este canal menor, este canal formado dentro desse canal maior, mostra uma possível acumulação, ok, deste nível, onde nós podemos ter aí o rompimento, a qualquer momento, deste canal maior e deste menor, onde pode ter aí uma impulsão do preço do EuroGBP. Mas, até então, nós vamos trabalhando, respeitando, o mercado respeitou o canal, rompeu, fez um rompimento falso, e voltou a trabalhar dentro. Um quendo negativo, podemos ter a correção até a parte inferior do canal, perfeito? O SDCAD, dentro daquelas regiões de suporte e resistência, que nós estamos trabalhando já há um bom tempo, essa resistência de 1,3, o mercado teve várias, nas últimas semanas, tentando romper, mas tudo rompimento falso, e trabalhando agora neste nível de suporte de 1,29,000. Para quem quer fazer trabalho a longo prazo, tem que esperar o rompimento acima ou abaixo desses níveis. No intraday, então, regiões interessantes de venda, regiões interessantes de compra, com base em sinais aí no intraday, em períodos menores. NZD, USD, ainda mostrando força, de correção, o mercado fechou aquele padrão, ainda não cumpriu o ponto B, primeiro alvo, claro que ele não vai subir linha reta, vai fazendo padrões menores, o que chama atenção é essa força comprador aqui, que sinaliza aí, então, ainda a continuidade, o mercado pode vir fazer correções aí, mas a expectativa a longo prazo do NZD, USD, é do movimento de alta. Temos uma estrutura agora aqui, em quatro horas de lateralização, e o rompimento dessa estrutura seria interessante para dar continuidade no movimento de alta. No gráfico diário, podemos observar essas longas sombras superiores, isso não é interessante, para estar fazendo uma compra nesse nível, e sem aguardar, então, o rompimento que eu acabei de mostrar em H4, novamente em H4, nesses níveis, o rompimento dessas regiões para dar continuidade no movimento de alta independente, mesmo se você vai trabalhar no intraday, mas é interessante estar buscando compra acima desses níveis. Braço 50, mini índice da Bovespa, derreteu nessa semana, teve um movimento forte, contundente de queda, o mercado veio buscar o suporte que desenhamos há algum tempo em 72 mil, e olha que interessante, bateu no primeiro dia, esse é o gráfico diário, sentiu, houve uma correção aí, e no segundo dia, novamente, bateu no 72 mil e corrigiu. Então, já mostrando que esse nível de 72 mil é um suporte importante, podemos sim estar buscando nessa região, no intraday, operações na ponta compradora, mas tomar cuidado, o rompimento aí, pode buscar novas mínimas, no mini índice do Bovespa, na nossa plataforma como Braço 50. O DAX, na nossa plataforma como GER30, com vencimento em junho, recebi algumas solicitações aí, normalmente eu faço, mas não todas as semanas, então vamos estar atualizando aí, a análise do DAX. Vamos iniciar pelo gráfico semanal, o gráfico semanal, o que nós temos? O mercado fez o movimento aí de topo, nós temos um topo duplo, o mercado corrigiu, veio testar esse nível de suporte, e 11,900, acho que podemos colocar aqui, 11,20, 11,900, fica um número legal, 11,900, o valor do DAX, esse aqui é um nível de suporte importante, e o mercado aqui, nós temos traçado aqui, em 12,900, e 12,600, uma região, de suporte, provavelmente do gráfico diário, mas o que importa, é que nós podemos observar, que a semana anterior, está engolfando essa semana, então mostra aí, uma indecisão do mercado, por parte do DAX, após essa última pernada, várias semanas aí, de altas consecutivas, o mercado veio tentar testar, esse topo anterior, não teve força, ainda fez uma correção, neste exemplo aqui, nós temos aqui, o movimento fez, um movimento direto, de alta, com altas consecutivas, e aqui já nós não tivemos força, mostrando uma debilidade, o gráfico semanal, o que nos mostra, deixa eu apagar essas análises anteriores, o que nós podemos observar, um padrão sendo formado, esses padrões, de oco e oco e oco e são, tem bastante, são bem confiáveis, e cumprindo esse padrão, nós temos aí, após um movimento de alta, um oco se encontra em topos, e o oco e se encontra em fundos, então nós temos esse padrão, não temos ainda ele formado, ainda nós precisamos do ombro direito, mas formando, então nós podemos trabalhar com a probabilidade, no movimento agora, de correção dessa última perna de alta, formando o ombro direito, apenas uma especulação, e vamos para o gráfico diário, o gráfico diário, vamos ajustar agora no gráfico diário, esses níveis agora com base, aqui nós temos um suporte importante, e aqui uma resistência, com base nessa última estrutura formada, perfeito, e temos também aqui um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C, ponto D, possivelmente um padrão, um bate, 161, aqui já estamos, perfeito, então nós temos aí, possível padrão, e aqui mostra então, uma região confirma, aquela análise que nós fizemos, aqui um giro de mercado, onde o primeiro alvo, ponto B, e o último, é essa região aqui, então aí, convergindo com a análise do gráfico semanal, ali daquele possível oco, que nós desenhamos, então expectativa, nós temos é claro, o mercado, como eu já falei, pode fazer o que ele quer, que ele está montando no gráfico diário, uma outra estrutura, que ele pode vir, fazer uma, esse tipo de padrão, para depois, derreter, perfeito, que nós temos que observar, é a abertura do mercado, analisando aí, os sinais, que o preço nos dá, principalmente no intraday, em períodos de H4 e H1, então, vou deixar aqui, os níveis de suporte e resistência, no gráfico diário, e ficar atento, principalmente aí, para quem não está posicionado, o rompimento desses níveis, agora de suporte aqui, pode proporcionar uma boa venda, para quem quer trabalhar, a longo prazo, em DAX, com base, todas as análises, que nós fizemos, nos períodos maiores, petróleo, petróleo, batendo aí, testando, essa semana, ele testou aí, por várias vezes, o nível de suporte, que é o nosso, alvo do ponto B, ponto B do padrão, lembrando, é sempre o primeiro alvo, e o segundo alvo, é esse nível aqui, que é a base, do nosso padrão harmônico, ok, tocando aí, fazendo, uma, vamos deixar desenhar aqui, um canalzinho aí, de alta, esse, o rompimento desse canal de alta, para baixo aí, pode sinalizar aí, uma boa oportunidade aí, de impulsão, do mercado aí, na ponta vendedora, lembrando que, nós temos aí, força, mostrando força, de vendedor, dominando o mercado, apenas movimentos de correção, no petróleo, é curto, curto prazo aí, que ocorre, mas, o movimento maior, até então, é, movimento de queda, o ouro, o ouro, está bem lateralizado, vamos pegar gráfico semanal, podemos observar, uma, duas, três semanas aí, um engolfando a outra, fazendo uma, convergindo, gráfico de área, podemos até desenhar aqui, um, um triângulo, essa estrutura, que nós temos então, do gold, ok, para posicionamento, e temos que aguardar, é, um rompimento, ok, deixa eu ver se tem alguma estrutura, interessante, no gráfico semanal, como nós tivemos aqui, um garter bonito, aqui nós temos, um outro padrão também, 50%, um possível padrão morcego, isso mesmo, em 8,86, então, nós podemos ter, esta formação, tendo um rompimento, ali abaixo, daquele triângulo, deste padrão, a longo prazo, para o ouro, mas sendo bem conservador, aguardar, aí o rompimento, então, desse triângulo, e pelo gráfico diário, era no gráfico diário, era essa estrutura, desculpa, era essa estrutura, que a gente tinha desenhado, ok, e nesse nível aqui, uma probabilidade, desse movimento de alta, quando todos falavam em baixa, no dólar, verso real, a gente falava na possível alta, com base nesse padrão, possível ponto CD, perfeito, bom, e agora, o mercado está mostrando, respeitando esses padrões, aqui finalizou um ponto D, importante, com base nessas duas estruturas, ponto X, ponto S, daqui é uma estrutura maior, do que aquela menor, que eu desenho no gráfico diário, onde eu fui mais conservador, e aqui, mas alcançou, não acreditava, que o preço chegasse a 4 reais, mas chegou, e, enfim, nós temos, então, agora, uma probabilidade grande, de um movimento de correção, que é o ponto B, onde nós teríamos, aí, uma retração, próximo a 3,50, para sendo, mais conservador, ponto B, então, o mercado respeitando, ok, lembrando, o mercado, preço, parte fundamentalíssima, é o que comanda, o mercado, ele faz o que ele quer, mas, com base nesses estudos, padrões harmônicos, onde ele tem um nível de acerto, muito alto, não acerta a 100%, mas tem um grande nível de acerto, e respeitando esses padrões harmônicos, então, a expectativa de movimento, seria aí, em 3,50, aproximadamente, uma correção, agora, dessa última perna de alta, do dólar versus o real, e a nossa análise, das criptomoedas, as duas principais, Bitcoin e o Ethereum, com base, na análise da semana anterior, foi feito um estudo, onde o mercado aqui, teria um nível de suporte importante, e ele se segurou, já duas semanas, está segurando nesse nível, a expectativa é do movimento de alta, romper, esse nível de resistência, segundo plano, romper, esse nível de resistência 2, aqui, para vir testar, os níveis do topo anterior, os topos históricos, do Bitcoin, o mercado está bem lateralizado, isso mostra uma debilidade, por parte dos compradores, seria interessante aqui, ter uma curva, apesar de o mercado, estar mostrando uma alta, bem tímida, seria mais interessante, uma alta mais contundente, aqui, para mostrar, essa expectativa de movimento, uma lateralização, onde pode ser, vamos colocar gráfico de H4, apenas um canal, se esse canal, for rompido abaixo, fica preocupante, então vamos tomar cuidado, com o rompimento desse canal, e o rompimento desse suporte, de 7.050 do Bitcoin, o Ethereum, praticamente na mesma situação, o mercado foi lá, fez um movimento, aqui nós tínhamos desenhado, uma expectativa de correção, até esse ponto, ele passou um pouquinho, passou um pouco, fez até esse nível, e subiu, fez um movimento de alta, também lateralizado, já há vários dias, um pouco melhor, que o Bitcoin, a movimentação, na última semana, fez um movimento altista, com uma acentuação, uma angulação, um pouco melhor, porém, na última semana, lateralizou bastante, ok, o que, quem está buscando compra, seria interessante, o mercado romper, este nível, de resistência, primária, e depois, essa secundária aqui, essa resistência, para o mercado, vim testar também, o topos, anteriores, com base, nessa estrutura, de preço montado, já desenhado, há um bom tempo, ok, ainda mostra, essa estrutura, de alta, desde que o mercado, não perder, agora, esses níveis, de suporte, traçado, principalmente, esse de 455, no Ethereum, ok, mas a expectativa, aí, vamos manter, essa expectativa, de alta, mantendo essa estrutura, que o mercado, está mantendo, aí, de movimentos, de alta, durante as semanas, aí, não podendo perder, essa resistência, esse suporte, do gráfico, diário, e essa do passado, aí, de 455 dólares, então, vamos ficar atento, para essas duas principais, criptomoedas, tanto o Bitcoin, e o Ethereum, para a movimentação, aí, durante a semana, se realmente, ele mantém, essa expectativa, de alta, por parte, da grande maioria, aí, que, eu sei, que, em grande parte, torce, para o movimento de alta, para a valorização, dessas criptomoedas, principalmente, aquelas pessoas, que, se posicionaram, aí, a longo prazo, fez compra, nesses níveis, onde, teve uma grande valorização, e depois, o mercado, fez, aí, uma correção grande. Espero que tenha gostado, da nossa análise da semana, não deixe de visitar, o nosso site, unitrader.pro.br, navegando pelo site, você tem bastante conteúdo gratuito, conteúdo prêmio, o blog, onde você tem ali, as análises do mercado, dos anteriores, semanas anteriores, e fique à vontade, para estar entrando em contato, através de nosso e-mail, tirando eventuais dúvidas. Um forte abraço, e até a próxima semana.